Perguntamos no perfil do Deu Bom Brasília quais eram os melhores cachorro-quente de Brasília. Vocês responderam e viemos conferir aqui os três mais votados. Então vem com a gente que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Viemos aqui no dog do Bartô, que fica aqui no sudoeste, porque ele foi um dos mais pedidos por vocês. Vamos lá conferir o que eles têm aqui pra oferecer pra gente? Já estamos aqui no dog do Bartô. Viemos experimentar aqui os principais cachorro-quentes deles. E já estamos com os três aqui principais, que é o sem tempo, de rolê e o cantando de galo. Esse sem tempo, ele é de salsicha, o de rolê tem um bacon de pernil e o cantando de galo, ele é de frango. E todas as opções, ele pode ser com salsicha dupla e o de chapa é o de rolê, né? E o de rolê, ele é feito na chapa. Um de molho, um de chapa e um de frango. Também tem as batatinhas, que é batata chips doce e salgada. Então vamos experimentar aqui e vocês vão vendo aí, a gente vai falar o que achou, beleza? E a gente vai falar o que achou. Estou aqui com a Luísa, ela que cuida do operacional aqui da franquia, né? Do Bartô, da rede Bartô. É uma franquia? Isso, somos uma franquia. Estamos com 13 lojas aqui em Brasília. E começamos ontem também em São Paulo. Então inauguramos a nossa primeira loja na Avenida Paulista e também estamos em Ribeirão Preto. Legal, então começou aqui e já está expandindo para o Brasil todo. Isso, exatamente. E quanto tempo que tem o dog do Bartô? Como é que começou? Foi que nem os cachorquentes mesmo, de carrocinhas, né? E depois virou na loja, como é que foi? Não, o dog do Bartô já foi criado no sistema de franquia mesmo. O Bartô era um cachorro que o franquiador, né? Que o André Soares tinha e aí foi uma forma que ele homenageou, inclusive, o cachorrinho dele que faleceu de câncer. Mas a nossa loja, a nossa ideia sempre foi realmente criar no formato de franquia já. Trazendo mais segurança alimentar para todos os funcionários, para os nossos clientes também, né? Então a gente sempre pensou nisso para sair da rua e ter um ambiente mais saudável também para vocês trazerem, a família, os amigos para virem comer. Legal, e eu provei aqui os três principais cachorros quentes, né? Estavam muito bons. Eu quero saber qual que sai mais aqui, qual que a galera pede mais? O de rolê com pasta de alho é o que sai mais, com certeza, mas não é meu preferido. Qual que é o seu preferido? O sem tempo. Sem tempo, né? Deixa eu ver qual que foi. Foi o de rolê. Para mim foi o meu preferido, foi o de rolê. Então é isso, galera. Valeu. Vem para o dog do Bartô, que tem loja no sudoeste. Sudoeste, Águas Claras da Sul, Asa Norte, Noroeste, várias lojas espalhadas e uma sempre perto de você. Só seguir lá no Instagram também, dog do Bartô, que você vai saber onde é que tem. Valeu. Já provamos aqui os dogs do Bartô e agora vamos para o próximo. Editor, põe um efeito. Estamos aqui agora no dog do Baixinho, que fica na 213 Sul, e viemos aqui experimentar o cachorro quente que vocês escolheram. Então vem comigo que a gente vai provar os dois cachorros quentes deles. Tchau. 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 E já estamos aqui com os dois cachorros quentes aqui, um cachorro quente duplo no molho e o outro duplo na chapa. Vamos experimentar aqui o dog do Baixinho agora. Tchau. 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 Aqui também tem uns molhozinhos, ó. Deixa eu passar, molhozinho raiz. Vou jogar essa maionese de pimenta aqui, que eu adoro. Vamos dar mais uma mordida. Estamos aqui com o Alan Ele que não para, tá fazendo os cachorros quentes aqui Porque o negócio aqui pega fogo, não é isso? Aqui o negócio pega fogo, aqui o negócio não para não, viu? E é todo dia cheio assim? Todos os dias, todos os dias é cheio Aí não dá nem pra parar, nem pra descansar, né? E me diz uma coisa E o baixinho, quem é o baixinho? O baixinho tá em casa a hora dessa É o cara que fez isso aqui tudo E agora tá só descansando, né? Mas quanto tempo que tem aqui, você sabe? 28 anos 28 anos aí fazendo cachorro quente, a alegria da galera Funcionando todos os dias E qual que é o seu preferido aqui? Eu na chapa Eu gostei muito, eu comi um na chapa e um no molho Gostei muito do molho, parabéns Então é isso galera, vem experimentar o dog do baixinho Aqui na 213 Sul Obrigado Valeu E agora vamos para o nosso terceiro e último hot dog Qual será que eu vou agora, hein? Vamos descobrir? Então vem comigo Vocês pedirem, estamos aqui O nosso último destino é aqui no dog do Joe Então vem com a gente Vamos conhecer aqui Viemos aqui na unidade da Asa Sul Fica aqui na 106 Sul E vamos provar os dogs aqui Do dog do Joe Tchau 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 Vamos provar o outro agora aqui. Maravilhoso! Vamos comer! E aqui no Dog do Joe é assim, é o simples, o duplo, não tem muito mimimi. Você pede, você vai receber o cachorro-quentezinho completinho aqui, ó. Um pãozinho feito artesanalmente, pão de leite ninho, com esse molhozinho também, que é uma delícia, não tem erro. Só vir e pedir e comer, e aproveitar. Eu pedi um combozinho, e ele já vem com brigadeirozinho também de sobremesa. Então, ó, pede o combo aí que vale muito a pena. Um brigadeiro, cachorro-quente e um refrigerantezinho pra matar a sede. Estou aqui com a Fátima, ela que trabalha aqui no Dog do Joe da Asa Sul. Fátima, eu queria saber de você os ingredientes que vêm do cachorro-quente. Como é que funciona aqui? A gente trabalha com coisa artesanal. O pão é a base de leite ninho, a batata é caseira, o molho, a maionese. Trabalhamos com três tipos de maionese. Tem a de alho, a de cebola agridoce ou a tradicional. Você pode escolher uma ou as três também se quiser. Não trabalhando com cartão, só pique, só dinheiro. Tem o nosso combo também, no cardápio também. Tem ele simples e tem ele duplo. O simples vai com a salsicha e o duplo vai com duas. Nesse combo vai o Dog, o refri e o docinho. Com apenas 21 simples e o duplo 22. Aí o combo só entra no refri, só a coca, o guaraná ou a fanta uva laranja. O suco não entra no combo. Aí fica a parte, o brigadeiro, que é apenas 3 reais a unidade. Ou no combo sai a 1 real. Vendeu tudo. O que é uma delícia esse brigadeiro, vendeu tudo. E me diz mais uma coisa, quantas unidades tem do Dog do Joe? 16. Tem Águas Claras, tem Novo do Lederante, tem Guará. Tem Jardim Botânico, Paranoá. Tem... Deixa eu lembrar mais. É porque tem tanta... Vários lugares, né? Quem quiser aí, segue aí o Dog do Joe. Exatamente. Você vai ver lá. Vocês trabalham muito também com iFood, né? Tem, iFood. Bastante. Inclusive, já tem uns pedidos aqui pra fazer. Tem bastante. Já tem uns 5 aqui pra fazer. Não, 56 sul, asa sul. Tá bom? Só pedindo no iFood. É isso. Vem pro Dog do Joe que vale muito a pena. Pede o combo, já tô falando. Pede o combo aqui. Você vai comer um docinho no final e vale muito a pena. Nosso docinho também é caseiro, tá, gente? Tudo é artesanal. Pão, batata, tudo é artesanal, tá? Vem pro Dog do Joe. É isso. Agora vamos experimentar aqui o brigadeiro. Faz parte do combo. Aqui, né? Depois de você comer um cachorro quentizão desse. Tomar uma coquinha, um docinho sempre cai bem, né? Bom pra caramba também. Delícia. Brigadeirozinho pra encerrar a noite. Bom demais. E é isso, galera. Chegamos aqui no final da nossa jornada. Fomos aí nos três mais voltados cachorros quentes que vocês escolheram. Comemos aqui no Bartô. Comemos aqui no Dog do Baixinho. Comemos no Dog do Joe. E se vocês tiverem mais indicação, manda pra gente. Que a gente vai vir visitar também, beleza? Valeu. Siga, curta, compartilhe. Comente. É o Deu Bom Brasília. Valeu!